Cara, vocês tinham que me valorizar muito, é sério, tipo muito mesmo, num nível onde deviam ter quadros com meu nome na casa de vocês Porque a cada atrocidade que eu coloco o olho aqui nesse canal, eu tô sacrificando a minha sanidade por você Você que tá assistindo, então eu acho que você devia me valorizar mais, tá? Eu tô literalmente virando Joker, eu tô virando Coringa, quando eu pego o busão eu fico rindo sozinho Eu tô ficando maluco Então me agradeça por ver essas coisas e fazer resumo pra que você não precise fazer o que eu fiz Enfim, eu espero que vocês me entendam, porque não é fácil sacrificar minha sanidade desse jeito por otakus, haha, loser E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime, eu nem sei se a gente vai chamar de anime ou de coisa Chamada Hajime Tenno Gao, ou My First Girlfriend is a Gao Mas antes de contar sobre anime, eu tenho que contar pra você o que que é Gao, né? Porque Gao você vai pensar, sei lá, gaulesa não, mas não é a questão aqui A questão é Gao ou Gyaru, que é tipo um estilo, uma vertente da moda japonesa São garotas que andam assim, com o cabelo pintado, meio bronzeadas E elas ficam na rua tipo, ai nossa, aquela garota, ela é muito piriguete Literalmente isso, não foi ofensivo, tá? Um beijo pra todas as guiaros do mundo Eu amo vocês, não foi uma ofensa, eu juro E uma mina dessas, basicamente só faltava estar escrito na cabeça dela Não gosto de nerd, né? Porque olha o estilão dela Você acha que ela vai andar com um nerdola? E o que aconteceria se um nerd, nerdola, otaku, namorasse uma mina dessas? Ah, pois é A gente vai ver no vídeo de hoje, com Hajime Tenno Gao Esse anime que, sinceramente... Mas antes do vídeo começar, você tá vendo esse jogo lindo, maravilhoso e bom Que tá na sua tela? Diferente do anime que a gente vai falar hoje Esse jogo, ele é o World of Warships E ele tá patrocinando o vídeo de hoje É um jogo de batalha naval muito lindo Que é de graça pra PC Você quer melhor? Você quer melhor que de graça? Você quer melhor que de graça? Então espera que vai ter Literalmente vai ter Irmão, olha os gráficos desse jogo Olha essa água, olha tudo aqui O bagulho é muito bonito, muito perfeito É real o bagulho, o bagulho é real Posso pular de cabeça no monitor pra nadar aqui, ó Sem contar que o jogo, ele tem várias classes Não é só um naviozão default estático São navios que já existiram, tá ligado? São navios reais É uma recriação, o bagulho é um museu Você tem diversos navios pra batalhar Destroyers, porta-avião Até submarino, moleque E, mano, o jogo tá sempre sendo atualizado Sempre tem algo novo pra você fazer Faz com que o jogo não fique na mesmice Irmão, tem até arena 12v12 Imagina só você numa arena Com 24 navios Naquela luta canhão pra todo lado Tá maluco? Isso já puxa pra uma das melhores coisas do jogo, né? Que você pode jogar com ou sem seus amigos Então não é aquele jogo que você precisa de alguém pra jogar e tal Ele é opcional Será que todo mundo aqui é otaku sem amigos? Mano, tem pra console também Então você aí sem PC tá incluso Pode deixar Mas você lembra que eu te falei que tinha algo melhor do que de graça? Então, amigo Se registrando e baixando o jogo pelo link da descrição E usando o código BRAVO Você ganha um pacote de brindes muito grande Sete 500 dobrões 1 milhão e meio de créditos 7 dias de conta premium E ainda pode escolher entre muitos navios O SS Fenix O japonês Kuma Que é o que você vai escolher, né otaku? Encoraçado Dante Alighieri HMS Wakeful E, né, depois de completar 15 batalhas Lembrando que é só pra novos usuários Ah, mas você tá ligado, né? É só fazer aquela continha, aquelas coisas E é isso, mano O link tá na descrição O que você quer mais? O jogo já te deu tudo E obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo Link na descrição e no comentário fixado Tchau Vamos pro anime ruim Ok, o anime se passa na vida do Junichi Que tá chegando na escola Num novo semestre Vão ter turmas novas Ele vai conhecer pessoas novas Um novo recomeço Porra nenhuma O moleque já tá vendo um monte de casalzinho E já se desespera Porque ele é simplesmente um nerdola virjola E olha a aura que o humano emite ao ver casais felizes É o mais puro suco da inveja, meu amigo Então quando ele chega na sala A gente já vê a lata A lata dos amigos dele E a gente já sabe que não vai rolar namorado naquele ano E aí os mano de novo já veem Que tá todo mundo na sala deles namorando E um deles começa a chorar É, mano Ser otaku não é fácil É basicamente abdicar da felicidade da sua vida Pra ver uns desenhos japones Mas enfim Eu vou apresentar pra vocês O esquadrão nerdola Basicamente é o Junichi O protagonista O Shinpei O de cabelo azul E de óculos O Keigo Que é o Loro Toque Revenger É o Mike do Toque Revenger Sei lá Só conheço esse E o Minoro Que é o personagem mais ridículo Que você vai ver nesse anime Enfim Depois do drama De chorar por ser nerdola E não ter como voltar atrás no tempo O Junichi pergunta pro Keigo Se ele fez algo nas férias E o Keigo basicamente manda um Tu acha que eu fiz alguma porra, meu filho? No máximo eu namorei todas as meninas 2D da Steam E o Minoro também fala que não fez nada Fando de vagabundo E ele também disse que se arrepende de não ter feito nada Que ele queria ter conhecido umas meninas do fundamental Pai Alô, polícia E o Junichi também não fez nada nas férias Porque eles são tudo igual Então ele começa a entrar numa crise existencial Porque ele nunca namorou Nunca teve nada E já tá no segundo ano do ensino médio Por que eu ainda sou virgem? Esse tipo de questionamento para na cabeça do homem moderno É porque o homem moderno é um primata Que só pensa em ser E aí então depois disso brota do nada Uma mina que com todo respeito Possui duas jabulanes No lugar do seito Chamando o Junichi de Onichia É, pois é Do nada Eu tô falando aqui por cima do vídeo Esse sou eu depois de terminar de gravar o vídeo Essa não é a primeira vez que vocês vão ver eu coringando Ou pelo menos dando indícios de coringar E o nome dessa mina é Nenê Aí a Nenê vai lá dar uma marmita pro protagonista Já que ele esqueceu Daí ele diz que ela ainda parece uma criança Só que tá no ensino médio Enfim Daí a mina vai embora E os abutres vulgo humanos do cara chegam e perguntam Pô, e essa mina aí, mano? Vai botar pra jogo não? Daí ele fala que é só uma vizinha De quando ele era criança Que não é nada demais Que ela é como uma irmã pra ele E os amigos dele ficam tipo Pô, vai botar pra jogo não, caralho? Daí ele fala Pô, amigos Ela é mó criancinha Daí eles PORRA Vai botar pra jogo ou não? E é, o próprio Junichi Ele tenta ligar pra polícia Porque os amigos dele Tavam idealizando a mina Como a Loli das gigantes Lândulas Mamares Vocês tem que me amar muito Depois de assistir um anime desses É sério Vocês tem que me amar muito E aí então Depois vai aparecer outra mina Lá pra falar com o Junichi O cara conhece todas as mulheres do mundo Pelo visto Que é sempre assim, né? O anime vende o cara como nerdola E a gente vai ver Ele conhece todas Todas as minas do mundo E provavelmente Elas vão se apaixonar por ele, né? Óbvio Haha O Junichi é um fodão Na verdade ele é um nerdola Não faz sentido Mas os amigos dele Não brisaram nessa mina Porque ela não tinha tempo Os caras só pensam com a cabeça de baixo Isso se confirma logo depois Quando os manos só pegam E começam a ler umas revistas Mais 18 no meio da sala Todo mundo olha pra eles Como se eles fossem As criaturas mais deploráveis Da face da terra, né? Até porque eles são E eles fazem isso de propósito Só pra estragar o clima Dos casaisinhos da escola E até o Junichi fica tipo Puta, mano Por que eu sou amigo desses caras? Mas aí o Shinpei Taca uma revista na mão do Junichi Só que o animal Deixa a revista cair no chão E quando ele abaixa pra pegar Uma mina pisa na revista E mete logo um apavoro nele Chamando ele de nojento E os caralhos Ele fica mais na pura merda É sério Ele só fica na merda E no final da aula Tá lá os amigos dele Apaixonados pela mina Que só faltou cagar na cabeça deles Tá ligado? Porque a mina ter xingado o Junichi de nojento Foi o máximo de afeto Que ele pôde receber De uma mulher Na vida dele E aí então eles convencem o Junichi A pedir ela em namoro Falando tipo Irmão, tu vai deixar de ser virjó Basicamente foi só falar isso Que ele acreditou nisso E foi pedir ela em namoro Não precisou de muita coisa Só precisou falar de Sério Só que aí né mano Os caras bolaram um plano lá né Eles fizeram uma carta de amor Colocaram no armário dela Ela viu a cartinha Deu fuga na amiga dela E foi lá ver quem era o caba Chegando lá os dois O Junichi tava mais travado Que um baforador de loló E daí ele lembra Que o amigo dele falou Que ele tinha que ajoelhar E pedir por favor Ele fez isso E a mina ficou tipo Caralho, esse moleque é um fracassado Então ele entra em várias crises E às vezes tem que se achar Tipo Caralho, eu tô me ajudando Pô mulher Como minha vida ficou assim E mano, eu não vou detalhar tudo Mas é uma sessão de humilhação Até ela dar resposta Ela provoca ele Rir da cara dele Rir da nerdice Dos níveis de virjola dele Ela faz o moleque de gato E sapato Como diria minha avó Porque ela sabe da índole dele No fundo né Ele não ama ela Ou tá apaixonadinho O moleque é um australopitecos Afarenses que só pensa em f... E no final do episódio Surpreendentemente Ou não né Até porque o anime é sobre namorar Então não é tão surpreendente assim Eu sou burro, desculpa Ela fala que achou ele engraçadinho E aceita Mas cara, a Mina torturou o cara Então né Será que ele começou a namorar Ou ele assinou um contrato com o KP? Vamos pro episódio 2 O episódio 2 começa com o Junichi Deitado na cama Resolvendo umas 50 equações Pra tentar entender O porquê da Mina lá Ter aceitado namorar com ele Ah, o nome dela é Yucana Eu esqueci de falar isso E a gente vai chamar ela de Yami Porque chamam ela de Yami No anime Então vai ser Yami E na cabeça dele As 59 personalidades dele Tão caindo na porrada Porque ele não sabe O que fazer agora O cérebro do cara é tão virgem Que não tava programado pra namorar Pra tu ver O cara começa a namorar E ele começa a ter transtorno de personalidade As personalidades dele tão brigando Só porque ele entrou em contato com uma fêmea Muito bom que as personalidades dele são O paranoico O virgem maluco E o homem calcinha Daí então ele tá indo lá pra escola Todo melancólico Achando que na verdade A Yucana pregou uma pegadinha Do Everson Olhos nele Que eles nem tão namorando de verdade Que é melhor até ele evitar ela Porque tipo Porra, mó lerdão Tá ligado Eu sou plebe A mina é da alta realeza Como? Como? Só que no caminho da escola Ele tromba com os amigos dele E como os amigos dele Sabem que ele é um exímio virjola Igual a eles Os amigos dele estavam tristes Já sem nem saber Se a mina aceitou ou não Clima de luto Pedindo desculpas até Por ter feito ele pedir a mina em namoro Eles já tão indo Aceitando que o Junichi foi humilhado E aí então O Junichi decidiu entrar na deles Começou a falar que tomou fora Que deu errado E os amigos dele estavam tipo A gente sempre vai te apoiar irmão Nós sempre estaremos aqui por você Quando do nada Ele recebe uma selfie da mina No zap zap E aí os amigos dele Mudam completamente de comportamento É sério Os manos já não querem o Junichi por perto Ele é um cara que namora Ele é muito popular Pra andar com eles Toda a pena se reduz a raiva A ódio Só de ver uma selfie Da gostosa no zap zap Daí então o Shinpei Pergunta pra ele Se ele já beijou a Yami O Junichi fala que não né Até porque ele é Nerdola Virjola Tudo de ruim nesse mundo Não sabe se tá namorando Com a mina de verdade E a gente está falando de Japão Onde as pessoas Nem andam de mão dada Na rua direito E aí então O Shinpei Super machista Opressor Fala que as minas Do estilo Guiaro No caso da Yami né São muito fáceis E dão beijos Como se fosse um oi Tudo bem Então se ele não beijou ela ainda É porque ele é um merda Então ele dá a brilhante ideia De levar a mina num karaokê Porque segundo ele Os karaokê são o paraíso Da putaria Principalmente pra adolescente Que é tudo fodido E sem dinheiro E cheio de vontade de Porque lá no Japão Os karaokê são divididos Em mini quartos né Daí você aluga E fica num quartinho Com a pessoa Aí basicamente O Shinpei pensou Tipo Eita bicho KKKK Sess Então ele explica Pro Junichi Que existem três passos Pra acontecer no karaokê Antes de Basicamente a mina Vai cantar uma música Sugestiva né De romance Daí depois ela vai te chamar Pra cantar junto E depois ela vai tirar O cara falou como se Mulher fosse um robô Programado pelo Elon Musk Tá ligado E o anime transforma Isso numa cena super épica Daí chegando lá na escola Ele tá tenso Porque não sabe nem Falar com fêmeas Imagina convidá-las Pra porra de um karaokê Pois é Daí chegando na sala Aquela garota lá Que falou com ele Pergunta se ele tá bem Porque ele tá com a cabeça Longe dali Tá pensando em outra coisa Mas ele diz que não foi nada E aí então No meio da aula A Yami chega E já mete um abração nele Obviamente o Nerdola Não sabe como reagir O mano tem zero De habilidade social E menos nove com mulheres Então todo mundo da sala Olha espantados De como a plebe Chegou na elite Tão fácil assim Porque o moleque É um escroto Não faz sentido Tá ligado Daí na hora do intervalo Ele vai tentar almoçar Com os amigos dele Mas os amigos dele Ficam tipo Sai daqui pô Você não morreu Enfim Daí no final da aula Ela tá indo pra fora Da escola junto com ele Ele pergunta onde Eles estão indo E ela diz que pra um lugar Onde eles podem gritar E se divertir Obviamente o Nerdão Já fica tipo Eita bicho Mas era um karaokê E ela só foi com ele Porque nenhuma amiga podia E é pra isso que serve namorar Então chegando lá No karaokê A mina tava cantando Toda fofinha E o filho da puta Só fica pensando merda O tempo todo O tempo todo Ela chegou a cantar Até música de anime Pra deixar ele mais confortável Mas ele só fica pensando bosta Ele é um babuíno Ele é um australopitecos Ele é um homo habilis E basicamente aconteceu tudo Ela cantou uma música de romance Ela chamou ele pra cantar junto E ela tirou o casaco Então ele falou Porra agora é hora Cês E as personalidades do cara Começam a ficar louca Inclusive nasce a personalidade Romântico nessa hora Porque ele tá prestes a dar um beijão nela Então nasce aí Um dos últimos românticos Na cabeça dele Na esquizofrenia E no final ele tenta Meter um beijão nela Olha a cara de lixo Desse moleque Só que ela tipo Fala que ele tá com um pelo no nariz E sai correndo Caralho E também o pelo no nariz Mais empatador de foda do mundo E no final de tudo A gente descobre Que ela também é timidazinha Por mais que seja uma guiara e tal Pois é As aparências enganam Mas enfim Depois de uma tardezinha fofa Deles cantandinho Todo fofinhos Eles vão embora ali do karaokê E no final do episódio Aparece uma mina Olhando pra eles Estalqueando pra caralho Quem será? Quem será? É óbvio que o anime Vai construir a porra de um arenco É óbvio É óbvio É óbvio Eu tô Eu vou virar o cura O episódio 3 Se inicia com o evento Mais lendário possível Pra um assíduo nerdola Como o nosso protagonista Junichi E é basicamente Receber uma carta de amor Justamente pelo motivo De dois pontos Quem caralho Se apaixonaria Por um moleque desse Mas é mano Pra tu ver que o efeito Namoro existe Você começa a namorar E pronto Você tem duas mil mulheres Ao seu dispor Só no anime tá Não acho que isso vai acontecer com você Você é nerd Você é otaku Você nunca vai namorar Tá bom inscrito do Kitsi Você pertence ao Kitsi A mim E mais ninguém Porra tu nunca vai namorar E aí depois ao ver o Junichi Recebendo a carta Os amigos deles só choram em prantos Por que não é comigo? E o Minoru fica se perguntando Se ele deve mandar uma cartinha Pra uma mina do fundamento Para 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 com essa piada Enfim Mudando de assunto Pelo amor de Deus Eles encorajam o Junichi A pelo menos E falar com quem mandou Porque se ele ignorasse Ele ia ser mó escroto Mas que ele namore Mas enfim Eu não entendo os jovens japoneses Porque aqui no Brasil Basicamente as mulheres Executam qualquer outra Que chegar a pelo menos 200 metros De sua propriedade privada Chamada namorada E aí chegando lá Pra ver quem é a felizarda Que ele vai chutar fora É a mina mais intimidadora Que ele já viu O moleque fica na merda A mina alugou um apartamento Na cabeça do moleque Então ela meio que Começa a provocar ele Muito Tipo muito A um ponto que ela chega A estar cheirando o moleque E pelo cheiro Ela sabe que ele é vir Parece que todo mundo Nesse anime É um animal Do sexo Só que então Nessa provocação Que ela está fazendo com ele As coisas começam a ficar Mais intensas Digamos assim E a Yami Por coincidência Do universo dos animes Estava passando por ali E ia eventualmente Vê-los em posições Não muito agradáveis Então a Yami chega Vê a cena E manda um Tá dando em cima Do meu namorado Feio da puta E as duas são amigas E começam a rir Meninas que assistem esse canal Me digam se a amizade Entre mulheres Funciona assim E elas são amigas Amigas até demais Pai Enfim Essa mina que estava provocando Junichi Se chama Ranko E ela teoricamente Só estava testando ele Então a Yami pega O que é propriedade dela E mete o pé dali Tipo Ela brincou com a mina Mas tipo Para de dar em cima Do meu namorado E aí então A gente vê a Ranko De longe Olhando o casal E ela vê eles dois ali Super putaça Sabe Tipo Eu vou acabar com esse namoro A mina é tipo Rodrigo Faro ao contrário Vai dar divórcio Igual meus pais Depois disso Junichi está em casa E recebe uma mensagem Do celular da Yami Meio que chamando ele Para dar um rolê com a Ranko Então o anime enrola a tempo Mostrando muitas ceninhas Deles no rolê Olha que fofo gente Olha como ele é engraçado E tem até uma parte Desse episódio Que prova que o Junichi É um primário Onde basicamente Eles estão numa loja de roupa As mina estão ali Experimentando roupa A Yami está toda fofinha Perguntando para ele Como as roupas estão nela Mas o moleque Só fica pensando merda Olha a cara do arrombar O cara fica preso Na putaria Propriamente Num nível em que ele esquece Que está namorando E não é capaz de falar Que a namorada está linda Daí depois de agir igual um cabal Eles saem dali da loja Sem comprar nada Aparecem uns mano escroto Na rua Dando em cima das mina É sério É tudo muito repentino Nesse anime A minha sanidade está acabando É tipo Do nada Tome Aí do nada Tome Mulher Aí do nada Tome Mano escroto na rua O bagulho só é ruim Tá ligado E mano Não é o etizão Tá ligado Tipo Até porque Eu já assisti outros animes Que tem eti Assim E eu juro que não foi Só pelo eti Parece Vocês não vão acreditar em mim Mas tipo Eu juro que não foi Sei lá Tipo Shokugeki no somon Todo mundo fica sem roupa Quando faz um prato de comida Muito bom Mas Não é tão ruim Como essa pera E aí aparece uns mano escroto Na rua Dando em cima das mina Depois que ele sai ali da loja E tu acha que o Junichi É capaz de defender a namorada Óbvio que não né Os cara deixam o Junichi na merda E arranca o meio Que dá um jeito na situação Levando os dois caras Pra um lugar Que você não sabe onde E ela tem uma personalidade Tão exótica Que você não sabe O que ela vai fazer Com os caras ao certo E quando ela volta Ela diz que deu um jeito nos caras A gente vê essa cena E pra ser sincero Eu fiquei mais na dúvida ainda E aí depois disso A gente vê o Junichi Voltando Todo sad boy Depression life Eis que a 10 barra 10 Me viu sendo um virjó E então arranca Aparece na rua Como um capeta Pronto pra destruir o namoro É o Rodrigo Faro Em modo negativo E aí Ela leva ele pra casa dele mesmo Isso não faz sentido Mas ok E fica a mó situação tensa Ela tenta ficar dando em cima dele E fica falando que ele Que tá dando em cima dela Ela fica provocando ele Perguntando se ele quer Se tornar um homem puro Ali na casa dele mesmo Só que o Junichi resiste Ele lembra de sua namorada Da Yami Toda fofinha O maluco se acha um merda Por estar naquela situação Então ele mete um Sai porra Eu namoro Eu não achei meu pau no lixo Nerdolas também são românticos É muito difícil assistir esse anime Sem querer dar o Jeff 4 E aí então O anime mostra pra gente Que a Ranko tem ciúme da Yami Porque no passado dela lá Bem fofa Porque é isso O anime mostra o background De todo mundo da forma mais fofa Ninguém queria falar com ela E a Yami falou E agora ela não deixa a amiga namorar E nesse meio tempo A Yami chega lá Mas não ouviu E ficou muito chateada Porque a Ranko tá na casa dele E ela nunca foi na casa dele Sendo que ela é namorada Então ela achou que tava sendo traída Mas eles não contam E a Ranko fala de novo Que só tava testando ele No fim das contas Dá tudo certo E no dia seguinte A gente vê o Junishino Pra escola de boa Daí do nada A Ranko para ele Pra falar que ainda não aprova ele Como namorado da Mi E falou pra ele não contar Pra Yumi Que ela tem ciúme E no final do episódio A gente vê outra mina Olhando pra eles Porque esse é o único jeito Que o anime achou De uma mina se aproximar Do ciclo principal ali Ela não pode se aproximar Sem ser uma stalker Fudida Com distúrbios mentais Enfim Daí o episódio 4 Se inicia com a gente Vendo a vida De uma mina Que chama Kashi Que é aquela mina Que tava olhando o Junishino No último episódio E basicamente Ela é aquela mina Mais bonita da escola Que todo mundo elogia Faz as coisas pra ela Ela literalmente Vê os colegas de classe Como empregados e servos Literalmente Ela é mó babaquinha Só que tem um nerdão Que não age como um servo Que faz E quem é? Óbvio que nosso nerdola Que tá cagando e andando Pra ela É muito bom como o anime Tem todos os estereótipos A mina burrinha Que vai namorar o protagonista Aí tem a Big Gostó A mina que se acha Pra caralho Sem ter Que basicamente é a Kashi E vai ter mais uma aí Que vocês vão ver também É bizarro É bizarro Como todos os estereótipos Vão se juntando Nesse anime E você vai tendo Que engolir no seco Porque você tem um canal No YouTube Que você sacrifica A sua sanidade Pra fazer conteúdo Mas enfim Essa é a Kashi É uma mina bem babaquinha Que ela quer o Junishi Só porque ele é o cachorro dela E ele não tá agindo Como o cachorro dela Enfim Depois disso o anime Mostra pra gente O Junishi pesquisando Sobre Guiaros Até porque é cada criatura Que tá aparecendo na vida dele Que ele tem que se informar né Mas convenhamos É a porra do Junishi E olha a cara dele Tu acha que ele tá pesquisando Na moral ali? Brincadeira à parte Ele tá só pesquisando bosta E acaba caindo na live De uma mina E até comendo A aura de nerd Não some do cara Enfim Depois disso na escola O anime mostra pra gente A Kashi chegando E aquela coisa né Todo mundo dando bom dia Pra ela Babando ovo Se ela tivesse um ovo E tirasse uma foto Tá eu não sei porque eu falei isso Quando eu tava gravando Não vou continuar Mas quem é o único Que não dá bom dia pra ela? Exatamente O nosso querido Virgem Que vai cumprimentar Claramente já fica incomodada com isso E lá com os amigos dele O Shinpei fala Que o mano loiro Que eu esqueci o nome Foda-se Viu uma mina na net E ela é muito Muito, muito linda Então ele mostra a mina E os moleque vão à loucura Tirando esse mano Que tem o gosto mais peculiar né 190 por favor E o Junishi que tá casado Nem achou a mina tudo isso E tipo Também já tinha visto ela na live né Então meio que Nerdola romântico Foda-se Mas sério Os moleque começam a endeusar a mina E o Shinpei até fala Que lembra dela de algum lugar Mas não sabe ao certo onde Enfim Aí depois dessa parte Da aula a gente vê o Junishi Muito nervoso Porque ele tá almoçando com a Yami E como o moleque é um exímio primata Um babu Esse moleque não tem escrúpulos Então ele começa a imaginar Ela dando comida na boquinha dele E esquece da realidade de novo Mas isso nunca vai acontecer Porque a Hanco Maior empata a foto Tá ali almoçando junto com eles Então no meio do almoço Dos mano ali do nada Chega aquela mina Kashi falando que tem um negócio Pra falar com o Junishi Perguntando se ele tem um instante Oxe filha Que porra é? Mas a Hanco já manda Ela meter o pé da forma mais cria possível E a mina não tem muito o que fazer Porque ela só vai embora Ela ficou muito puta Olha a cara dela Ela tem um plano E daí a Hanco ficou perguntando Se o Junishi não tinha nenhum rolo Com essa mina aí E a Yumi toda borrinha Fofinha ali Sem entender nada Gostosa e burra A mulher ideal Para o homem de 2022 Só que a Hanco Ficou ali meio de olho Na mina né Porque ela sentiu que Nesse galho Tem macaco nesse galho Eu não sei o ditado Desculpa Depois dessa aula A Yumi Ela vai embora Sem o Junishi E ele fica todo tristinho Ela vai sair com umas amigas dela Ela até dá um tchauzinho pra ele Chama ele de Tá fofo Mas de uma forma fofa E logo atrás dele Já aparece o Capê Falando que um professor Pediu pra ela entregar uns materiais E que quer a ajuda dele Logo mais nerd Fraco Fudido Passando fome Virjola da sala Né Isso faz sentido pra vocês? Não Mas ele aceita né Até porque só pegar uns materiais Foda-se E quando ele vê Ele tá num café Amigo Você não percebeu Que vocês saíram da escola? Que anime bom Eu sou o Joaquim Fênix E lá no café Ela tenta puxar assunto Mas ele até pedir um café E do nada Ela começa a agarrar no mano Que isso pai Na real de novo Era só a imaginação Desse fudido Homo habilis Neandertal Eles tão realmente no café Mas não é pra tanto né Eles só conversam ali de boa E não acontece nada demais Ela pergunta se ele tá namorando Com a Yami Ele diz que sim Acha que sim né E ela meio que fala mal dela Tipo falando Nossa eu nunca pensei Que você namoraria Com uma mina daquele tipo Mas fica por ali mesmo Depois disso a gente vê O Shinpei O amigo nerdola Do nerdola Vendo a live daquela mina Que eles falaram na sala E ele percebe as coisas Que ela tá falando né Ela fala que tem um cachorrinho dela Um servo dela Que começou a namorar Com alguém que não era ela E ela não acredita nisso E que os amigos Tão querendo pegar os restos dele E são uns bostas E aí então Ele sacou tudo Cellbit 2 É você? E aí então No dia seguinte Quando o Junichi Chega na aula Ela não deixa nem a Yami Dar bom dia pra ele E ela literal já chega agarrando o moleque Toda cheia de graça Como se eles tivessem sentido Uma lua de mel Eles só tomaram um café Só que aí Ali na porta O Shinpei Tá filmando ela escondido O mano tá cometendo um crime Ele até fala tipo Não façam isso É ilegal E aí após fazer sua filmagem Ele vai mostrar pros amigos A verdadeira identidade Da mina da live E a Hanco tá atrás deles E faz eles contarem Tudo que eles sabem Porque ela também Tá desconfiada da mina E aí então Depois disso A Yami vai embora sozinha E meio puta Porque tá vendo Que aquela mina Tá em cima do Junichi E aí o Junichi pergunta Se o professor tem mais algum favor Mas ela fala que agora É só um favor pessoal E arrasta o Junichi Lá pro teto da escola É o menos clichê possível E aí ela começa a se declarar O mano não acredita Ele fica assim E aí ela pede pra ele Namorar com ela E terminar com a Yami Mas o nosso nerdola Não aceita Pede desculpas Só que a mina surta Ela não acredita Que ele rejeitou Fala que ele tinha Obrigação de aceitar Que ele era um cachorro Então ela chantageia ele Fala que gravou O encontro deles no café Ela também fala Tipo Não façam isso É ilegal E que ia mostrar pra Yami Ele ficou na merda Porque ele é burro Ele aceitou ir pra um café Com ela Ele é burro E ele ficou na bosta Porque ele é burro Só que aí Quando ele tá na bosta Quando ele tá Com as esperanças acabadas Aparecem os casas dele E a gostosa E eles chantageiam A mina de volta Porque sabem dos negócios Das lives né Então a Ranko Só chega no ouvido dela E fala Ó Tô sabendo Dos bagulhos aí Então ela só fica na merda Toda fodida E vai embora né Porque né porra Imagina ser descoberto Por ser youtuber Ou fazer live Tá mal Vocês acham que eu me orgulho Disso aqui O Junichi não sabe de nada Né Das lives Mas tipo Ela só fica na bosta E vai embora E depois da chantagem Em cima de chantagem O Junichi ele vai embora Com a Yami ali Toda burrinha Sem saber de nada O que aconteceu E ele pergunta Se ela tá chateada Ela disse que não ficou Nem preocupada Com a outra mina Porque ela sabe Que o Junichi Tá todo boiolinha por ela É muito bom Ter um caba Na sua mão né Porque tipo Sabe ele não vai ficar Com a outra mina Então tipo Tu não tem que ter ciúme O cara é um boi Enfim O episódio 5 Começa com o Junichi Tendo aqueles sonhos Totalmente impuros E pecaminosos Com a Yami Até que no sonho Ele vai colocar a mão Em um certo lugar E quando ele vê Tem uma mina Em cima dele No quarto dele Não tem ninguém normal Ninguém saudável Nesse anime Não tem Eu tô ficando maluco Então essa mina Que tá na casa dele Ela tá forçando Umas gírias Meio que das ruas Sabe De Guiaro Sabe tipo Aquele moleque Que apagaria Cria do Rio de Janeiro Só porque assiste Sei lá Mucaló e Casimiro Mas ele nem mora no Rio Então é tipo isso Sabe Ela quer muito Impressionar o moleque Até que ele descobre Que aquela mina Lá do começo do anime Chamava ele Junichi A Nenê Então é ela Tanto que o Junichi Fala tipo Ah Nenê É você Então por isso Que você tá na minha casa Na verdade não Porra Sai da minha casa Então ela vai toda Agarrada nele Pra escola E é O Haran no anime Já começou Eu odeio isso Vocês não tem noção Do quanto eu tô tirando Leite da pedra Pra fazer vocês Minimamente felizes É sério Eu não aguento mais Então quando eles estão Indo pra escola Os amigos veem ele Vão cumprimentar Até que eles veem a mina Com ele E ficam tipo Irmão Quantas galinhas Você já sacrificou Pra sua vida Ter ficado assim Do nada Depois disso O Junichi chega na escola E ali na entrada da escola A Kashi A mina do episódio passado Chega no Junichi Meio que pedindo desculpas Mas ela ainda não tá Com as boas intenções Ela quer roubar O cara da namorada Assim como Todas as mina Se tipo Não querem roubar ele Da namorada Querem roubar a namorada dele Sabe É tipo isso Só que aí a nenê Nenê Sei lá Ela chega aí E começa a esculachar a mina E quando a gente vê Tem duas gostosas Brigando por um nerdola E agora parabéns O anime firmou Já todos os estereótipos O nerd fudido Sem personalidade A namorada dele burra A big gostosa alternativa A gostosa sem muito corpo Ittsundere Né E a gostosa jovial Com exacerbadas esferas Do dragão de Namikusei No corpo E que chama o protagonista De Onichan Meu Deus Eu quero morrer É isso Já juntou todos os estereótipos Então depois de ter a briga Das mina lá Tipo A caixa Ela sai meio puta Dá um pisão no pé do Junishi Enfim Quando chega na hora da aula O Junishi Ele já tá chupado Eu não sei se é uma boa palavra Pra usar em um anime Como esse Mas você entendeu O cara gastou toda a energia Vital só nessa manhã Tanto que a Yami vai falar com ele Mas o maluco tá em outro planeta Ela dá um abraço nele E mais uma vez Os amigos dele Ficam olhando pra ele Com a sensação de Filho da p... Inclusive o Shinpei Fala pro mano Que tem gostos peculiares Que um dia em breve Ele vai se encontrar com a polícia Depois dele mostrar isso Sinceramente Eu não tenho nem o que comentar Foi a coisa mais ridícula Que eu vi nesse anime Eu não sei mais Por que eu tô assistindo isso Caralho Eu queria tanto mudar De profissão Na verdade eu não tenho profissão Depois dali Eles tão comendo fofinhos E todo o cenário De almoço romântico Que o Junishi imaginou Com a Yami lá De comida na boquinha É quebrado Após o mano Simplesmente ter comida Roubada pela mina E um pão Enfiado na boca Totalmente romântico E aí eles tão comendo A comida deles ali De boa Até que aquela mina Lá irmãzinha do Junishi Ela chega metendo Uma lambida Na cara dele E oferecendo Biscoitinho Em formato de coração AAAAAAAA A Yami Como é burra pra caralho Vai se apresentar Toda amigável pra mina Ela não percebeu Que é sobre um embate Feminino por macho E o Junishi Já tá todo desesperado Tipo Aqui acaba meu namoro E eu provavelmente Não vou arrumar outro E a mina Começa a xingar A Yami pra caralho Falando que ela só namora O Junishi Até achar alguém melhor Porque o Junishi É um bó E até o Junishi Fica tipo Porra Também não precisa E aí então Depois disso As mina Começam a entrar Numa guerra de pe... E depois disso A nenê Começa a xingar As mina E sair correndo Cara O que que eu tô assistindo Beleza Depois disso O Junishi Tá lá deitadão Pensando se a mina Ficou bem né Porque ela só saiu correndo E aí Ele tá tipo Pronto pra ir dormir E ele cai no sono E a partir de agora Eu não posso mostrar nada Porque digamos Que a mina Aparece da forma Que veio ao mundo Pois é É Então E aí então As personalidades do homem Começam a sair na porrada Porque uma delas Tá tipo É agora E a outra Tá tipo Só com a nossa namorada Apenas faremos isso Com a mulher Que nós amamos E aí então Consequentemente Após a porrada Que acontece Entre suas Múltiplas personalidades O nosso querido Junishi Decide conservar A pureza Em seu corpo E não é dessa vez Que ele vai Consumar A rua Daí Depois mostra o passado Deles dois ali Ai Fodão E no final Obviamente A mina não desistiu Dele né Tipo Mesmo que ele negou Ela ali Ali Ela não desistiu Dele Porque ele é o fodão Então eles estão lá na escola E aí então A Yami abraça O namorado dela A propriedade dela E aí chega a outra mina A nenê E fala que vai fazer O Junishi ser dela É muito bom Que o anime Vendeu o cara Como repelente de mulher E do nada Todo mundo quer dar Enfim Daí começando o episódio 6 Simplesmente o Junishi Vai pra escola Tudo normal De boa E aí então Os amigos Bosta Desse moleque Bosta Vão lá e perguntam Se ele já avançou Algum passo com a namorada Porque ele é um Merda E óbvio que não O maluco não deu um beijo Não foi na casa da mina Nunca ficou de mão dada Não fez nada Então eles falam Que ele tem que jogar O jogo do rei Mas com uma condição Ele tem que ir na casa Da Yukana E chamar os amigos dele E as mina Já viu né Já viu o caralho né Ninguém vai beijar ninguém Porque eles são Um bando de nerdola Do cara Quer dizer Na verdade tem beijo Enfim Eu vou contar pra vocês Enfim Aí o Junishi entrou na ideia Tipo Caralho Eu ainda não fiz nada Com a minha namorada Eu preciso do jogo do rei E aí beleza né Depois disso Tá ali o Junishi E a Yami Metendo aquele Almoção de cria Ele não tá prestando atenção Em porra nenhuma Do que ela tá falando Como sempre E a mina Ela toda fofinha Planejando férias de verão É um babaca né O cara é um babaca Bababa Aí beleza né No meio do papo ali Ele sugere ir na casa dela E ela fica tipo Toda timidazinha Tipo Finalmente esse merda Tomou coragem Ela tá toda felizinha E aceita ele ir na casa dela Ela tá tipo Caralho Ela tá muito feliz E aí então Ele literalmente vê Como ela ficou E tem a cara de pau De falar Que vai chamar as outras mina E os amigos dele Obviamente a mina Fica com uma cara de anos né Até porque esse moleque Cortou o clima Até pra seus personagens Foda-se lá no fundo Falando que ele estragou o clima Vai Otá Vai Corta a brisa Ela fica meio puta Com ele também né Porque porra Que moleque caba E ele fica sem entender O que ele fez Ele fica sem entender E aí depois de convidar todo mundo O povo vai passar em casa Antes de ir na casa da Yami O que quer dizer Que os dois vão ficar Um tempo sozinhos ali né O Nerdola Ele só pensa em sexo Mas convenhamos Nada disso vai acontecer Depois disso Eles vão lá Pra casa da Yami E ela meio que dá Uma provocada nele Porque os dois estão sozinhos Mas ela não tá em casa E só quando ele tá dentro Do quarto dela Ela tá provocando ele Ele percebe que ele fez merda Em ter chamado o povão Moleque burro do caralho Mas quando ele percebe É tarde demais Porque as oficiais Empata a foto Chegaram E logo depois Chegam os amigos dele Que puta que pariu Um literalmente Tá vestido de quirito O outro veio pro pagode E esse aí é só esquisito E aí então Quando tá todo mundo Sentado ali reunido No quarto da Yucana Eles sugerem o jogo do rei Mas como esses moleques são Vocês sabem Basicamente é um daqueles Jogos de adolescente Pra terminar a festa Basicamente todo mundo Pega em um palitinho Ah gente Não é no micropênis De ninguém viu E quem pegar o palitinho Do rei Pode dar uma ordem Absoluta do tipo né Ai número um Faz isso com o número dois Ai número cinco Faz isso E assim vai E as mina já entenderam Que aquele era um jogo Focado E decidiram entrar E decidiram entrar Pra tentar algum contato Com o Junichi Porque o Junichi é o fodão E arranco pra tentar Algum contato com a Yami Beleza Daí a rapaziada Vai brincando ali De boa Todo mundo feliz Todo mundo fofinho Só que os moleques Tão na maldade Então eles tem Todo um plano Eles tão roubando Pra caralho Sério Eles tão tipo Se comunicando Eles tão Levando a sério O jogo Porque é a única vez Que eles vão ter contato Com fêmeas No jogo do rei Então eles tem que aproveitar O máximo E aí na cartada final Do Kirito Paraguaio Ele vai fazer o Junichi E a Yami Se beijar E ele também vai fazer Ele e outra garota Se beijarem Só que o Junichi Ele por algum motivo Acho injusto Ele beijar A própria namorada dele Vocês tão ouvindo né Namorada dele Em um jogo E acho injusto O amigo beijar ali Outra mina Que ele rejeitou Porque ele rejeitou todas Irmão você é beta Você é beta Então ele manipula Os palitinhos E faz os amigos Se beijarem E ele beija o Kirito Do Paraguai De língua Porque ele confundiu Os palitinhos O Kirito Vira o rei Da ordem E tá aqui para o irmão Você é beta E gay também Pelo visto né Você prefere beijar O seu amigo de língua Do que sua namorada E no final A Yami vê que ele fez isso Pra salvar as minas Ela até agradece ali O que também não faz sentido Já que ela queria tanto Que ele fosse pra casa dela Mas agora Obrigado Por salvar E não me beijar E no finalzinho Mesmo do episódio Todo mundo se divertiu Todo mundo no caso As minas né Porque os manas Beijaram seus prótons de língua Muito boa a contradição do anime O moleque começou como um tarado Mas enfim Depois disso aí O Kana ficou muito animada Com aquele dia E deu a ideia de todo mundo Ir nas férias de verão junto Pra praia obviamente Tu acha que o ator do anime Ia ter o mínimo de criatividade Ou ia dispensar as gostosas Que ele mesmo criou Tu acha o que? Que eles iriam pra Gramado Rio Grande do Sul Esquiar cheio de roupa? Então eles aceitam Mas todo mundo é fodido E não tem grana né E aí todo mundo vai ter que trabalhar Arranjar trabalho Porque a vida não é uma uva Mesmo você morando no Japão E aí o próximo episódio A gente vai ver Gente trabalhando E é assim que puxamos o gancho Pro episódio 7 Eu tô gravando isso outro dia Porque senão eu ia coringar Mentira eu só sou preguiçoso mesmo Talvez eu fosse coringar né Mas enfim E o episódio 7 Começa com os parças Com os casas Decidindo o emprego De todo mundo Os mano tão fazendo Planejamento Pras gostosas E rapaziada Sabe o amigo lá Com gostos peculiares? Então Eu vou cortar ele da história Por enquanto Porque não dá pra falar nada Que esse cara faz Sem esse vídeo ser derrubado Em 98 países É sério Mas basicamente Os outros dois amigos Do Junishi O Shinpei e o Keigo Vão trabalhar numa loja de anime Porque são exímios otakus fodidos E o Junishi Vai trabalhar no meio de café Sabe? Aquele cafezinho Que são servidas por garotas De cosplay Tipo Tome nerd Você quer café? Haha Eu cuspi nele Mas como eu sou fofo Você vai pagar 50 reais Nesse copo de café Seu otário Mas não se enganem Eu vou até usar as palavras Do próprio amigo do Junishi Que falou Acho que alguém quer te ver de cosplay Tomer Tu vai trabalhar na chapa Filha da puta Enfim E daí o anime mostra pra gente Os amigos do Junishi Indo na loja de anime Achando que vai ser trampo fácil Ai não Porque eu vou abraçar A Act no figure Mas o maluco Botou eles pra trabalhar Igual dois cavalos Os mano voltam pra casa Mancando E o Junishi Quando chega no meio de café É óbvio Óbvio Que ele vai trabalhar Onde todas as gostosas estão Né? Óbvio O moleque tem um detector de metal Mas na real é de gostosa Enfim E o resto do episódio Mostra todo mundo trabalhando lá As mina no café Animando a vida dos nerds E tipo Isso que é nerd de verdade Nem é o Junishi Olha a lata E lá tem nerd de todos os tipos Eles ficam animados Com qualquer interação das minas É Tem uns mais estranhos E a mina mata ele Inclusive nesse meio de café O gerente ali delas É um cara com gostos Peculiares Eu diria né Cada dia as mina Estão num cosplay diferente Inclusive ele é tipo Literalmente um personagem De Gintama Olha esse cara Ele é literalmente O Madao De Gintama É foda né Gintama acabou Não tá dando mais dinheiro Tem que fazer bico né Enfim Enquanto isso Lá no trabalho dos otaku O Shinpei Ele tá tipo Dando muito duro No trabalho Tipo Muito mesmo Ele tá fazendo tudo Muito perfeito E tudo isso Vai ter um motivo Em breve Eu te prometo O maluco basicamente Virou dono Da loja dos otaku É sério Ele virou quase dono Da loja dos otaku Mas enfim Seguindo no trabalho Lá do meio de café Basicamente falta pouco tempo Pra viagem E o gerente decidiu Fazer um evento E todo mundo Ia ganhar hora extra Por trabalhar naquele evento No meio de café Qual era o evento? As mina se vestir de colegial E ler light novel Pros clientes nerdolas Eu vou mostrar o rosto De uma delas lendo Tu acha que o bagulho É uma light novel de boa? O cara meteu um mais 18 Pras mina lê E foda-se Isso é capitalismo selvagem Né gente? Vamos lembrar Sempre de nos preparar Pra revolução Como Agora falando sério Como não dá o tf4 Numa porra dessa? E daí Dá mó treta lá Porque tipo É um bagulho Totalmente criminoso E o Junichi vai lá E finalmente Se mostra um alfa E briga com o cara lá O gerente Meu irmão Tu tá mandando As mina lê Putaria E a caixa Também liga pro dono Do meio de café E fala que tem um tarado Trabalhando E daí eles meio que fodem O evento Não vai rolar a leitura de sess Mas eles vão ganhar hora extra Revolta do proletariado Aí E daí depois No final do episódio Tem uma ceninha fofa Do Junichi E a Yami Deles voltando juntos Daí ela falando Que a viagem vai ser legal Mas mesmo sabendo Que eles vão com todo mundo Ela pede pra eles fazerem Algo sozinhos lá Pra ficarem a sós Opa Você quer dizer E agora partindo Pro episódio 8 Meu filho O episódio 8 É o episódio de praia E o que você espera De um episódio de praia De um anime como esse Tome distribuição De glúteos E glândulas mamárias Os quais não podemos mostrar aqui Mas eu vou te falar cara Imagina todos os estereótipos De praia Então amigo É isso que temos Ele tímido Vendo a namorada de biquíni Ai brincadeira de jogar água Ai todo mundo querendo Atenção do protagonista Ai os nerds olhando Debaixo do guarda sol Ai construir castelinho de areia Ai passar creme Nas gostosas Ai espetinho E é óbvio Que outra mina Vai dar espeto Pro Junichi Além da namorada dele Porque ele é o pi E depois disso Obviamente Não pode faltar né As águas termais E sinceramente Eu não entendo o japonês O bicho passa o dia todo Na praia Suando igual um porco Pra no fim E tomar banho quente Não sei se é porque Eu moro no Bostil Mas isso não existe Por essas terras Sem contar que sauna É um bagulho ridículo Não sei quem romantizou Falou que isso era bom Sério Se vocês já entraram Numa sauna Vocês sabem É só ruim É horrível E se lembra que o Shinpei Lá tava dando o máximo No trabalho dele Tipo ele tava quase Virando o dono Da loja otaku Então Como mais um clichê De praia Vai rolar espionagem Não podia faltar Todo episódio de praia Tem que ter isso Um anime que tem Homens e mulheres No mesmo campo astral E ele roubou da loja otaku Um cosplay militar Super realista Pros caras espiarem As mina nas termas Tipo Com direito a visão noturna E os caralho E os mano Vão no naipe Exército americano Operação Brother Sun Obviamente o Junichi não quer Ele acha injusto Só falta ele querer Ver os amigos dele Tomando banho também né Então eles vão Numa cena épica De caças gostosas O Junichi trai eles Eles atiram no Junichi Correm atrás do Junichi O Junichi morre E o anime torna Uma cena muito épica Com direito a parceiros morrendo Choro E tudo isso era porque O dono da pousada Colocou um monte de armadilha Pros moleque Igual eles Não ir espiar as mina No final termina Todo mundo fodido O Junichi caído No meio da praia E tem uma ceninha fofa Com a Yami né E o Junichi conversando Sobre um lugar Que só os dois passam a ir Já que não rolou Nessa viagem E as outras mina Ficam lá Mordendo as costas né E no que esse episódio Adicionou na história Nada E agora a gente vai Pra reta final do anime E todo esse anime Que eu contei pra vocês Pra meu episódio 9 e 10 O Junichi ser corno O mano literalmente é corno E quem assistiu o anime Ai que se ele nem foi corno Foda-se Eu só aceito um final De esse moleque Foi corno Porque ele claramente Foi corno Basicamente apareceu Um cara que era amigo Da Yami no Fundamental E aí ele é mó bonitão E nosso nerdola Ficou com ciúme E os amigos dele Pra consolar ele Obviamente chamaram ele de corno E é isso que amigo faz Ele só se foda E aí tem todo um draminha né Ele e a Yami brigam Por causa de ciúmes e tal E aí ele vê a Yami Sozinha com o cara De tarde Num café Tá ligado? Depois dela ter falado pra ele Que ia num encontro Com os amigos Do Fundamental Corsinho Junichi O Junichi ele vira o pó Ele fica só o pó Literalmente E aí obviamente O cara que era amigo da Yami É um babaca Porque é literalmente né O cara que a Yami conhece Que é mais bonito Mais foda Mais legal que o Junichi Ele tem que ser um babaca Mas a mina que chega Lambendo o rosto dele Não é legal E vai ficar o anime inteiro né Tem porradaria né Porque os nerds Também conseguem bater Tudo na gangue E no final fica tudo bem né Ele pede desculpas pra ela Ele pede desculpas Pro ser corno E pra amenizar a cornice dele Que ele claramente Foi corno nesse final do anime Ela leva ele no parque Da diversão E dá um beijo nele Ele passa uma tarde fofinha Lá e ela dá um beijo nele E é isso que o corno merece né Um beijo depois de namorar Por sete anos Que é assim que no Japão funciona Você merece um beijo E um parque de diversão Mas o outro cara Enfim O foda é que o anime Faz você ficar com raiva dela Até tipo Sendo que o anime Todo é as mina Tudo dando em cima dele né Enfim É corno Nada me tira isso da minha cabeça Afinal mais que justo Por que eu assisti isso? Eu não sei Eu literalmente não sei Eu não sei O que eu tô fazendo Tô sacrificando minha sanidade Por views no Youtube Ai mas Kitty A adaptação do anime Ficou muito ruim Eu recomendo você ler o mangá Eu quero Eu quero Que você Tchau Tchau